. 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 A violência cai assustadoramente, os caras vão morrer na rua igual barata, pô, e tem que ser assim. O sangue trabalha como é que é, que isso, meu Deus, cara, que maravilha.